Olha só gente, crime bárbaro em Vila Velha, um homem foi assassinado com uma pedrada na cabeça. Esse crime aconteceu aí, ó, bem próximo ali à Bahia de Vitória, perto do prédio da Polícia Federal. É o Vinícius que tá nesse caso? O nosso excelente Vinícius Rangel tá de volta pra trazer mais informações dessa história pra gente. Conta aí, Vinícius. Uma história bem triste, né Douglas? Pois é, esse homem, essa vítima, ela foi identificada como Célio e ela teria entre 45 a 50 anos. De acordo com informações da Polícia Militar, que foi atender essa ocorrência hoje pela manhã, lá no bairro São Turquato, quando os policiais chegaram no local, a vítima infelizmente já estava sem vida. Então, não tinha necessidade de acionar o SAMU, porque o crime já tinha sido estabelecido ali na região. Porque até a arma do crime, a pedra foi encontrada ali, bem perto desse corpo. Seu Célio, como ele era conhecido ali na região, ele tava coberto com alguns panos e também um plástico pra poder evitar de tomar chuva ali na região. A polícia acredita que esse crime aconteceu pela madrugada de hoje. Ainda tá sendo feito alguns exames do corpo pra tentar identificar exatamente qual foi o horário dessa morte. Mas, até o momento, o que a Polícia Civil nos confirmou, o seguinte, nenhuma pessoa envolvida nesse crime foi presa, foi detida. Câmera de segurança ali da região de São Turquato pode ajudar a polícia, mas também a população que nos tá assistindo agora, nesse momento, pode também ajudar através do Disque Denúncia. Se sempre reforça isso, junto com a nossa amiga Cleide, né, Douglas, a importância do Disque Denúncia. E é essa ferramenta que pode ser utilizada agora para tentar identificar qualquer envolvido nesse caso. E nós pedimos essa ajuda. Então, se você também tá assistindo a gente agora, conhece seu Célio, já viu ele na região, porque é uma pessoa muito conhecida. Inclusive, ele frequentava o centro pop ali da região de Vila Velha. Ou seja, uma pessoa muito famosa, apesar de estar em situação de rua, ele era uma pessoa boa. Não fazia mal pra ninguém, segundo os moradores ali da região e também comerciantes. Então, quem tiver alguma informação e puder ajudar a polícia nesse caso, ajuda. Gente, liga pro Disque Denúncia, lembrando que não é preciso se identificar, 181, pra tentar solucionar mais um homicídio, mais um caso triste aqui na nossa região metropolitana. Douglas. É aquela parada, né, Vinícius? Você que é um repórter experiente, você que já fez diversas reportagens com pessoas em situação de rua, a gente sabe como é que é a lei da rua, né, bicho? A gente sabe como é que é a lei da rua. Eu já entrevistei diversas pessoas que vivem aí à mercê, né, vivem aí embaixo das marquises, pelas praças, pelos parques. Elas falam, Camargão, de madrugada e à noite é um olho dormindo e o outro acordado, meu amigo. Senão, pode acontecer alguma coisa. E veja essa crueldade até então pra cima desse rapaz que o Vinícius trouxe a informação aí de que os comerciantes, os moradores ali da região de Santorquato, diziam que ele era um cara boa praça, um cara gente boa, não fazia mal com ninguém e acabou sendo encontrado sem vida ali próximo ao prédio da Polícia Federal. Se você viu alguma coisa, sabe algo em torno disso aí, vou fortalecer o que o Vinícius pediu aí pelo nosso Disque Denúncia. Obrigado, Vinícius!